Este SSEM Jornal vamos conhecer a história de Trupe. É um cão, tem 5 anos e é bombeiro. Ágata Rodrigues está agora em direto. Ágata, vamos conhecer a história de Trupe. Boa tarde, Andréia. Nós já estamos no quartel dos bombeiros voluntários de Ilhavo e é aqui que vive o Trupe. Lá está, como disseste, o cão de 5 anos que foi adotado desde muito pequeno pelos bombeiros e continua a fazer parte aqui deste quartel. Connosco temos Júlio Catarino, que é subchefe dos bombeiros voluntários de Ilhavo. O Trupe tem uma farda e tudo, porque ele é mesmo o vosso ajudante. É, portanto, o Trupe, esta farda, foi de agora para mim, para o nosso aniversário e também fazia parte da inauguração do nosso quartel. Os nossos colegas lá de cima, a Rosa e a Dina, lá, fizeram-nos esta surpresa de arranjar uma farda para o Trupe. Isto porque, de que forma é que ele vos ajuda? Ele está sempre aqui no quartel? Ele, quer dizer, em salvavelmente resgate, não faz nada disso, portanto. Só que há uma companhia aqui no nosso quartel connosco. Por onde nós andamos ele também anda. Anda-nos sempre a seguir. Muito bem. E eu ia-lhe pedir ao subchefe que nos mostrasse como é que normalmente o Trupe vos acompanha em algumas coisas. Podemos ir ali para um dos veículos? Pronto, vamos então acompanhar aqui o Trupe, que normalmente no seu dia-a-dia é isto que faz, que acompanha os bombeiros voluntários aqui de Ilhavo. Normalmente entra em alguns dos veículos que poderão sair, tal como o subchefe disse, não faz ainda nenhumas operações, mas já é casa, já é normal sentar-se ali e vai normalmente onde é que ele os acompanha normalmente, então? Pronto, eu vou, portanto, quando vou às peções eu levo sempre comigo, quando ando aqui a fazer coisas que... Aqui do trabalho dos bombeiros e ele, nesses casos de fogo, também, portanto, acompanha-nos, quando ele pode, acompanha-nos sempre. Está com uma expressão muito engraçada. Diga-me uma coisa, subchefe, como é que surgiu esta situação? Portanto, vocês foram chamados para um acidente e é aí que encontram o Trupe. Sim, há um acidente na Gafanha de Nazaré, uma colisão entre um carro e uma bicicleta, e quando a nossa colega lá, Rosa, chegou lá, o cãozinho estava lá abandonado, e como era um cão muito penino, o dono estava lá, mas o dono também não estava a tratar muito bem o cão, a Rosa disse que já não lhe dava o cão, e que o deus ia para cá e depois o recebia, depois disse que viesse cá a buscar-lhe. Até hoje nunca o veio a buscar-lhe. Nós falámos com o nosso Presidente da Direção, o Sr. General do Partido do Meio, e com o nosso Comandante, o Carlos Moro, e eles aceitaram de bom grado a menina do cão para cá. E por isso, desde essa altura, que ele está cá. Portanto, vocês adotaram este animal. É nosso animal, o cão é nosso mesmo. E ouvi dizer também que o trupe não só vive aqui no quartel, como ele também tem uma cama específica junto da vossa camarada. Exatamente, na sala de bombeiro tem a caminha dele. Quando nós estamos lá à noite, de serviço, ele vai ao pé de nós. À noite, depois vamos estar, vai para a central, onde tem a cama mesmo dele. Essa é a cama número 1, a cama número 2 é a cama que está na sala de bombeiro. Muito bem, portanto, é um cão que acompanha e que se nota, de facto, está no seu habitat natural, dentro de um veículo aqui dos bombeiros voluntários de Ilhavo. Vou pedir ao subchefe, pode subir para o carro, até porque, pronto, é assim que ele anda normalmente. Faço-lhe então uma última questão. Porquê o nome trupe? Portanto, o nome não era trupe, era atrupelado. Mas só depois, numa conversa com a veterinária, com uma atrupelada, é um nome muito longo, para ele se habituar, nós optámos por um nome mais pequenino, foi trupe. Portanto, um diminutivo. Sim, de atrupelado. Muito obrigada, subchefe Júlio Catarino, aqui dos bombeiros voluntários de Ilhavo. O subchefe já está no veículo, o trupe também, portanto, resta-nos a nós despedir, porque a vida de bombeiro é mesmo assim, vai continuar. E ficamos então a conhecer aqui a história do trupe, que, como podem ver na imagem, já está perfeitamente adaptado e bem aqui em frente, aqui dentro deste veículo, os bombeiros voluntários de Ilhavo e preparado para aquilo que acontecer.